Ô, Léo! Olá! Boa noite, querido! Tudo bem? Boa noite! Mas que prazer enorme falar com você, rapaz! Que delícia! Que bom! Prazer é meu, prazer é meu! Você sabe que eu tava lembrando aqui da última vez que a gente se viu na Ilha de Caras. Ah, foi lá a última vez? Eu te confesso que eu não lembrava, porque já tem uns dois anos, né? Eu acho que tem mais, porque se a Valentina tá com sete agora, ela era bem pequenininha. Ah, desculpa, a Valentina não. A Maria Flor. A Maria Flor. A Valentina vai fazer 14. A Maria Flor vai fazer 8. Léo, você começou a falar da Torlone. Na verdade, a Torlone tem um papel marcante aí na sua história, né? Porque você fez em 89, se eu não me engano, o Lobo de Raibã. E depois você dirigiu a Torlone na versão feminina, né? da peça. Não, não. Deixa eu te explicar. Eu atuei na primeira... Nós atuamos, né? Na primeira versão. Renato Borg é o autor dessa peça. O grande Renato Borg, que é outra pessoa incrível, que está fazendo uma live atrás da outra, que está fazendo uma peça atrás da outra, através da live. Que é um homem de teatro que... Olha, admirável. Bato palmas aqui com o Renato Borg. Fui fazer a peça direção do Zé Poce Neto, Cristiane Torlone, Raul Cortez. Eu entrei depois e fizemos a peça. E eu fiquei com uma experiência fantástica. Foi talvez a primeira grande peça que eu fiz, uma produção que viajou o Brasil todo. E não teve um teatro no Brasil inteiro, que nós viajamos em todas as capitais, que não estivesse lotado. E você imagina trabalhar com o Raul Cortez. É uma coisa que me fez... Foi a base da minha formação toda. Raul Cortez, Jean-François Guarnieri, Rubens Corrêa e Sérgio Brito. Pessoas que eu trabalhei no início da minha carreira. Eu fiquei com uma impressão tão boa dessa peça que eu descobri que existia uma versão feminina que tinha sido escrita pelo Renato Borg para a Dines Fati. A Dines Fati ainda era viva. Assisti o Lobo de Raiban e falou, Borg, essa peça é uma das melhores peças que eu já fiz. eu já vi na minha vida. Por que você não escreve uma versão feminina? O Borg escreveu quando ficou pronta. Infelizmente, três meses depois, a Dines Fati faleceu. Esse texto ficou na Biblioteca Nacional. O Renato Borg, a gente brinca até hoje, ele não tinha mais a cópia. Então, alguém me falou, eu fui na Biblioteca Nacional, descobri o texto, copiei e fiquei com ele, Marcelo. Dezoito anos guardado. Eu não mostrava nem para o Borg. O Borg, escuta, me manda esse texto. Não vou mandar, não. Não vou mandar o texto porque você vai fazer com outra pessoa. Bom, um belo dia, inaugurei o Solar de Botafogo, fiz a primeira peça que se chamava Campo de Provas do Aymar Laback. O Aymar Laback, na época, estava trabalhando com o ex-marido da Cristiane Torlone. E comentou, numa noite, que estava trabalhando comigo e que tinha, e soube através de mim, que eu estava com o texto, com a versão feminina. A Torlone pegou o telefone e ligou para mim imediatamente. Falou, escuta, não é miragem? Esse texto existe mesmo? Pelo amor de Deus, eu quero conhecer esse texto. Vamos fazer? Aí eu falei, pô, claro que vamos fazer. Mandei o texto para ela. E o que acontece? Os papéis se invertem. Era o grande ator com a esposa e o jovem amante do grande ator. Na versão feminina, era a grande atriz com o marido e a jovem amante. Então, eu passei de jovem amante da primeira versão para marido na segunda versão. Eu atuava. O Posse continuou dirigindo e foi um estouro. E também viajamos. Foi sensacional. E agora, a brincadeira é que eu tenho a oportunidade de fazer os três papéis principais de uma mesma peça. Então, daqui a dois ou três anos, quando o mundo voltar ao normal, que voltarem a investir em teatro, porque tem que ter patrocínio, eu farei o papel que o Raul Cortes fez em 1989 e que, para mim, é uma aula de teatro ter trabalhado com ele, com a Cristiane, com o Posse, com o Borg e com essa peça, porque ele fala da nossa vida, ele fala de um ator que montou uma companhia, que teve um teatro, que viveu, sofreu e amou pelo teatro. E eu me identifico muito com isso. E a Cristiane é uma apaixonada, é uma atriz que eu considero, talvez, a melhor desse país, num cômputo geral, porque ela não é só uma grande atriz de televisão, não é só de teatro, não é só de... Não, ela é uma artista completa e ela é uma empreendedora, é uma produtora, é uma pessoa também que briga por causas sociais, que fez agora o filme Amazônia. Sim. A Julieta Ejá, ela é uma pessoa que marcou a realidade do Brasil, então é uma honra, um prazer ter convivido e respirado o mesmo ar que ela num palco e que o Raul e que o Posse, entendeu? Eu sou muito agradecido a eles. Então eu agradeço a você, agradeço a Carlos, porque realmente eu nunca tive tanto apoio durante tantos anos e me orgulho muito continuar tendo esse apoio. Eu agradeço a você, Marcelo, agradeço a Bianca, eu agradeço a diretoria da Caras, ao Paulo Vieira, ao Chico que fez as fotos, eu agradeço a todos. Muito, muito obrigado. Ó, legal, Léo. www.denfeitoria.com barra vida longa solar. Faltam quatro dias pra essa campanha terminar. Gente, corre lá, fala agora, não é uma doação, é uma troca de produtos culturais e de emoção. Obrigado, gente. Vida longa. Léo, obrigado. Boa sorte aí com a campanha também. Tchau, tchau. Obrigado, queridão. Querido. Tchau,